E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Swamp Attack Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, né? Eu li mais algumas dicas, vocês têm comentado que eu estou usando pouco As armas diferenciadas E realmente estou usando pouco, né? Brincadeira Tem que usar mais as armas que a gente tem aqui, né? No caso eu não equipei, porque eu estava farmando Farmei um pouquinho só do vídeo passado para esse, né? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou equipar o lança-chamas que está completo a M16 Porque aí a gente gasta um pouquinho deles aí se precisar Para eu evitar, né? Evitar de gastar esses itens aqui para ter que comprar de novo, né? A verdade é essa Vocês falaram que realmente eu estou usando pouco, né? Estou usando pouco O pessoal comentou, galera, deixa eu ver se espantar Desses inimigos aterrorizados Mas o que ele faz? Eu tenho que comprar ele E ele fica para sempre no gramado? Porque ele só está liberado no desafio E esse porco também só no desafio Que a gente não jogou o desafio, né? Será que vale a pena eu liberar ele por moedas aqui para a gente usar no Modestore? Acho que não, né? Acho que vamos seguir assim Que seria mais justo, eu acho Que seria mais justo Vamos lá Então o pessoal falou para eu não jogar tantas fases difíceis Porque eu estou passando a gastar muitos itens Para passar essas fases Realmente estou gastando muitos itens, né? Meio que não estou tendo praticamente lucro nenhum Então vamos fazer o seguinte Nesse vídeo aqui Vamos passar algumas aqui do Modestore, certo? Pena que tem, mano, é muita thumb Se eu conseguir uma thumb aqui eu vou ter que parar, galera Porque senão eu fico sem thumb nos outros vídeos Como é que eu faço? A verdade é essa A batalha do Pantan Peraí, peraí, o que é isso? Eu nem comecei Tá Mas o jogo também, hein? Eu nem dei o play direito Tá bom, vamos lá Ó, já vou começar, hein? Se você falava para eu usar, eu vou usar, hein? Toma aí Segura Ah, vou usar Tá, pera Volta para cá que dá para segurar aqui, eu acho, hein? Pronto Tá Vou usar um pouquinho aí, né? Porque ali tem que usar Senão não adianta também ficar guardando Tem que destruir o rato primeiro, ó, o rato Lança-chamas, hein? E aí fica pegando fogo O lança-chamas é muito forte, hein? Falar nada não, né? Ele é violento, né? Tem muito que falar do lança-chamas, não E melhoramos ele para o nível máximo O Primoroy Se vira aí, me ajuda aí, ui Ui, ui Eu vou ficar parado aí, né? Primoroy Os voadores é seu, meu amigo Os voadores São todos seus Valeu Patinho Vou tentar Destruir essa horda aqui Sem Sem gastar nada Agora vem a última horda Se vira, Primoroy Se vira Ué, é só isso na última horda? Então tá, né? Segura aqui Presente Ô, que beleza, hein? Só porque eu gastei Veio também A verdade é essa, né? Galera Acho que a gente não gastou nada Né? Nenhum item aqui Gastamos ali Foi o tiro ali Mas, né? Digamos que estamos com Cinco mil moedas a mais aí Sem gastar muita coisa Gastamos um pouquinho Enfim Né? Vamos seguir, ó Aqui a gente já vai direto Olha aqui, ó Isso aqui já é uma thumb Como é que eu faço? Eu não posso ter duas thumb Tipo, provavelmente Esse negócio aqui É uma outra thumb Entendeu? Então vamos aqui No quatro Que é um bicho Totalmente aleatório Que eu não sei o que é Vamos ver o que é isso aí Vamos ver o que é Clica aqui Lixeira alienígena Esse é o nome Alienígena gordo Com uma boca Com uma grande boca Ué, mas aí sou eu Terrado isso aí Toda hora tem eu nesse jogo Tem eu sentado na cadeira Tem eu alienígena agora Ué Né? É, mas o que ele faz então? Espécie oito Quatro Sete Três O que ele faz? Bom, deve só causar dano Se sobrar um aí No campo Eu vou deixar ele chegar perto Pra eu ver Como é que ele funciona Porque a gente tem que saber Como é que funciona, né? Senão a gente não vai acabar Não sabendo nada Do bicho aí Ó, eu vou tentar matar um só Ó, o bicho tem vida, hein? Deixa eu ver Ele dá uma mordida Pô, causa um dano Um dano bruto Ele, hein? Não é ruim, não Não é fraco, não, hein? O que que é isso? Alienígena maluco Né? Já temos uma thumb, galera Como é que eu faço? Eu não posso, tá ligado? A verdade é Vocês entendem, né? Vocês entendem Fazer o que? Né? É a vida Em busca da thumb Tá aí, ó Pior que aqui Aqui, ó Pega fogo aí Valeu Ué, mas aí pegou fogo E não adiantou nada, quase Socorro Geladeira, socorro Calma Tive que usar geladeira, galera Vocês viram? Não pude fazer nada O jogo tá me tolando Tá muito difícil Vamos parar com essa dificuldade aí Né? Recarrega aí Acerta aqui Tá, calma Pior que a gente tá na metade da fase ainda, né? Ô, Pato Cadê minha vida, Pato? Só dropa uma vida pra nós aí, oi Pato, também vou te falar, hein E aí? Tá Atira aqui Atira aqui Quer dizer, no primeiro, né? Melhor, enfim Eu queria Deixar eles um pouco mais próximos ali Pra eu fazer uma thumb, tá ligado? Com eles Vou usar geladeira, galera Vou usar geladeira Sei que o pessoal não tá gostando de eu usar muita coisa, não Mas eu vou fazer o quê? Eu tô farmando, galera Então não tem muito problema, não A gente gasta aqui Depois farma mais Dá nada, não Dá nada, não A gente vai Só no farm Entendeu? Vamos lá Com calma Com graciosidade Patinho Nem pra me dar vida Sai daqui Muito obrigado Muito obrigado Parece que quando eu gasto poderes O jogo meio que devolve alguns Quando eu não gasto, dificilmente ele devolve Não sei se Quer saber? Fogo neles Ah, taca fogo neles E aí está Ó E dá moeda, hein Usar Usar O lança-chamas Dá moeda, né Calma Opa Aí você me enganou Tá aí O monstro alienígena Acho que é o nome dele, né Mas o que é isso? Eu não sei nem se eu tenho uma thumb maneira Mas beleza Tá top, né Já temos uma thumb, galera Temos uma thumb E só tenho isso pra falar Fazer o quê? Deixa eu comprar aqui Duas geladeiras Uma Duas Duas geladeiras Perfeito Fica com cinco Cinco Seis e cinco Galera Eu acho que eu vou ficar com dez de cada um, hein Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Vamos passar pra dez agora Porque nós vamos voltar pras fases difíceis agora Porque já temos uma thumb Vocês me entendem, eu tenho que fazer assim Não tem jeito Eu vou ser o feito do mesmo jeito A verdade é essa Já estamos aqui também na quatorze Estamos quase terminando isso aqui já, ó Se pá, hoje ainda dá pra enfrentar um chefe no nível difícil Vamos ver Ó, quatorze Se é que eu vou passar essas aqui Se é que eu vou passar essas aqui Que essas fases nível difícil Tá complicado Ó, ó lá Já começa assim, ó Aí, aí, aí Eu tenho que dizer Como é que eu passo um negócio desse Como é que eu passo um negócio desse Né Vou com essa arma aqui, vai Gasta os tiros tudo dela aí, vai Bora Gasta aí, porque a gente não tá usando mesmo Vou ficar sem usar item, não Vambora Manda bala Tá aí Olha o tanto de vida que eu perdi Pô, valeu, pato É nóis, hein Finalmente fez alguma coisa aí Aqui, ó Churrasqueira de, tá ligado De rato e Tá aí, ó Ih, ó Quem tá vindo Vocês falaram que a placa Stop ali, né Aqui não vai dar, galera A placa Stop Placa de party ali É Né A gente já sabe que funciona muito bem com bicho Contra bichos explosivos Mas Os bichos explosivos Quando morrem Pra placa party Churrasque Quando morrem pra placa party Eles não dropam Moeda, né Tem esse problema Que vocês comentaram Leva Tá aí Mano Eu gastei poder E estamos Com metade da vida Vou ter que gastar aqui Pra não morrer mesmo Porque senão vai dar ruim Ó Já vou travar, ó Porque esses ratos atirando de longe Ué Aí o jogo me trollou, hein Aí não, jogo Aí não O jogo, ué O jogo vai por favor Ai, traga fogo Boa Achei que eu ia morrer Quer dizer, ainda não acabou, né Ué Acaba não o jogo O jogo já deu, ué Valeu Me devolveram a chuva ácida Tá bom É Fazer o que, né Tá aí Pelo amor, hein Tá aí Mano Estamos farmando É Em off, né Então Não vai mal, não O mais importante A gente já tem A thumb A thumb já tá conosco Vocês esqueceram? Temos a thumb Ih, aqui é nível de ovni Nossa Aqui eu devo perder Se bem que aqui não tem problema Gastar os itens Que eu não perco os itens, né Então Vamos lá Vamos gastar item Bom doido Na verdade é essa Manda uma placa de par aí Obrigado Obrigado Fica aí, placa de par Fica até o final, valeu Fica vivo aí até o final Pra ajudar nós Tem isso também Eu esqueci disso Cuida aqui Cuida aqui Ó, tá vindo Muitas vezes aí O bicho aí Então Ué Aí me driblou também, né Ronaldinho Ronaldinho Eu preciso de mais placa par E tal Me dá placa par Me ajuda aí Me dá placa par Ué Ô bicho chato, hein Tá, tamo de boa Temos duas geladeiras Duas baterias Tá Não vai embora não Fica aqui Tá O ideal é eu proteger Essa placa par Ah, já tem outra aqui Então beleza Então eu vou aqui No tiro mesmo Na verdade não vou não Vou não Segura os bichos Bateria bruta Para lá dentro Tá aí pra gastar, né Tá Geladeira Tá aí Socorro Chuva ácida Segura ele Boa Devolveu a chuva ácida Tá Pera Pera que tá de boa As pessoas estão nervosas Estão nervosas Estão nervosas Estão nervosas Estão nervosas Estão nervosas Pois é Impressão minha Ou esse Esse ovni aí Tá Tá me driblando Com a facilidade Que eu não tô ligado Pronto Chuva Valeu Mais uma chuva Aí sim Tá Beleza Tem que usar o lança-chamas Né E Socorro Lança-chamas Você pega aí Lança-chamas Vamos Taca fogo nela Vai Vai Ai Eu sabia que ia dar certo A verdade é essa Fala de nós Seis mil moedas Isso aqui foi farm Porque a gente não gastou nada Já que Aqui no ovni Não gasta Tá Estamos lá com uns 10 itens ainda Vamos seguir 16 Aqui vai Vai tudo embora Isso é só o começo Nem me fale Aí Aí primorói Alimento Olha o tanto Só isso aí Só pro cê Isso aí não é nada pro cê Ô peixe chato Tá Valeu Já vou de placa pare Eu já vou de placa pare Tentar segurar um ou outro aqui Pra ajudar De resto De resto eu vou derrubar De resto eu vou deixar pra placa pare Quer dizer Né Se vira aí plaquinha Se vira E Calma Tá Mano Olha o dano que eu já levei Ué Jacaré comum É isso mesmo? O jogo me manda Jacaré comum Uma hora dessa Ué Muito obrigado Muito obrigado Quer dizer Né Tá bom né Já tá bom É nóis Ó o jogo deu uma colher de chá agora Entendi foi nada Mas tá aí Não gastei muito tiro aqui do nada Opa Muito obrigado Mais alguém Certo Aí sim E bora Recarrega Ah por enquanto Tá né Tamo indo Meu Deus Primo Se vira primo É seu São seus hein Se vira vai Tá aí Fala dele né Mais alguém Ó Essa fase aqui Tá sendo de boa hein Galera Por enquanto É bom falar por enquanto Aí ó Lá vem Lá vem o problema Vou ter que levar Jacaré Pra ele não levar A placa para ele Rapidinho Calma Calma É primo Roy Tá aí ó Presentinho pra tu Placa para ele Segura aí Segura aí filho Eita O primo Roy Tá mano Quer saber Toma aí vai Socorro Nossa Por que eu fiz isso Mas é burro Agora eu joguei mal hein Eu desesperei Eu joguei a A chuva ácida E eu vi que tinha muito bicho ali ainda Eu falei Nossa A chuva ácida Não vai aguentar não Só que a chuva ácida Matou rapidinho Eu achei que eu não ia matar Aí há pouco Mas é Mas tem burro não Estamos farmando Vem aqui Vem aqui E vem aqui E bora Nós começamos Com menos de 390 mil Que eu sei Eu sei Ah lá vem o castor Castor não O castor é muito resistente Deixa o castor pra lá Esquece aí Esquece aí De castor aí Bateria Segura a bateria Isso Ó Fala dela hein É bruta né É bruta demais Beleza Poder ter usado Uma placa pare Também Mas tá bom Que é mais barato Que a bateria Eita Ó quem vem É Chuva Pra pegar nele ali Recarrega e vai Boa Será que compensa Dá pra eu Levar ele Será Claro que dá Claro que dá Toma Pô 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 Aí está Fala dele Eu tinha esquecido de novo De usar As armas diferenciadas É que eu esqueço Mesmo Eu esqueço É burro Bom Vem dois Dois E mais um lá atrás Meu Deus Chuva Bateria Que combo Que combo É esse Esse que eu falo De combo Esse que eu chamo De combo A verdade é essa Geladeira E agora Até eu levar Esse carinha Aqui Será que dá Eu vou Gastar Esse tiro Aqui Vambora Geladeira Demorei Pra tocar de ar Mas é burro É burro O patinho Sai fora Não quero você Também não Tem outro Bicho aí Não Tá aí Né Farm Farm Mais um pouco Top De linha Vamos Seguir É Eu gastei Uma geladeira Gastei Duas Chuvas ácidas Uma Duas Duas Baterias Tá aí Top De linha Vamos Então agora Enfrentar o chefão No difícil Agora eu quero ver A rainha dos pernilongos Primoroy Eu vou te ajudar aqui Porque eu sei que vai vir muito bicho Mas você me ajuda aí também Né Esse é alimento Olha o tanto de alimento Pra você aí Alimento Olha lá Seu Tudo seu Pronto Estou pegando as moedinhas Cadê o grandão? Cadê? Então tá, né Primoroy Se vira aí Vai Fica de boa Enquanto eu tô descansando Aqui de boa Na cadeira Né Certo Aqui eu vou ajudar Porque Primoroy Não aguenta Já tá velhinho Já Lá vem Será que dá Passar Sem gastar Poder? Será que dá? Isso aí não, hein Galera Faltando o mosquito Que tá ali Ou valeu Vida extra Boa Calma Ele tem mais vida Parece, né Do que Na outra vez Será? Acho que não, hein Vou ter que usar Chuva ácida Eu acho, hein Galera Pra matar Esse mosquito E ajudar Primoroy Se bem que eu tô ganhando vida Vou ficar assim de boa Verdade é essa Se eu ver Que eu tô tomando Muito dano Ah, mas aí Olha isso aí Olha só Mas aí sim Do jeito que tá Do jeito que tá A gente vai passar A gente vai passar Sem gastar nada A gente vai Farmar Uma chuva ácida Que a gente ganhou Já Né Né Aí sim Tá aí Vamos ver no final Se vai dar Aí, ó Viu Esse pato aí É de boa Esse pato O pato tá ajudando demais Agora Essa fase Que eu podia usar Ela pra farmar Se bem que ela não Farma tanto Igual aquela outra Não GG Sem gastar nada Fora de nós Olha só Tá aí Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Olha só Rapaz Mas rapaz Dá pra farmar Legal aqui Galera Que tipo Eu não gastei nada Né Depois Vou ver essa fase Aqui de novo Vou ver se é melhor Farmar nela Do que na outra É Não deve Dar tanto A grana É porque Eu acabei de passar Pela primeira vez Né No nível difícil Né Então deve ser por isso Que dá tanta grana Assim na próxima vez Não deve dar Tanta assim Não A verdade é essa É Então ó Completamos o capítulo O 2 E o 1 Tanto no nível fácil Nível comum Digamos assim Não é fácil E no nível Nível comum E nível difícil Aí agora Tem aqui O 3 No nível difícil E a gente Tá aqui No próximo vídeo A gente vai seguir Daqui pra frente Beleza Isso Foi top Porque eu comecei O que Comecei com 390 mil Eu acho Acabamos com 407 A gente acabou Que farmamos E olha só A gente farmou E ainda colocamos 5 a mais De cada um Desses itens Que a gente tinha 5 né Enfim A gente gastou Aqui Munição Mas tá Tá bom Não tem problema Não né Tá aí Eu já vou Desequipar Porque a próxima vez Se não Eu acabei entrando Na fase lá Pra farmar Eu sempre entro Esqueço de desequipar É burro Enfim É isso galera Próximo vídeo A gente continua Então Beleza Muito obrigado Pelas dicas Tem ajudado demais Certo Espero que vocês Tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo